Aqui em Rolândia, mais uma mosca branca, um Jeep Willys 63, super interaço, super enfeitado com adornos no tempo da guerra e é de um amigo meu aqui, o Tuya, o Tui, mas ele falou que não vende. Olhem só, o painel original, rádio amador, banco militar, banco traseiro militar também, capota militar. Essa capota é réplica das capotas que os soldados americanos usavam na Segunda Guerra Mundial. Esse galão também é daquele tempo da Segunda Guerra Mundial, pode ver aí, usa o NITS States of America. E eu tive um Jeep 52, também do tempo da, quer dizer, réplica da Segunda Guerra. Aí eu tive que vender porque estava dando muita despesa. Mas eu amo esse negócio de Jeep. Eu gostaria de ter um Jeep 52 igual que eu tinha, com motor de Opala. Que aí a mecânica é mais barata. Esse daqui é motor 6 cilindros original. Vamos ver o motor. Aqui o motor. Não, Pedro, só podia ser, né? Mas de qualquer forma, a gente gosta de falar muito, acaba falando até o desnecessário. Mas está aqui o motor, original, sequinho, enxutinho. Traçado, reduzido. Sobe até em coqueiro, depois que engatar a tração é reduzida. Já fiz muita, já participei de muitas aventuras com jips, quando eu era mais jovem. Já me diverti bastante com jipe. Estou querendo comprar agora uma gaiola, um fuscão gaiola. Mas a patroa não quer deixar. Qualquer dia eu faço uma surpresa, apareço com gaiola aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Um abraço. Até uma próxima aventura.